A melhor rua da minha área tem as BB do Pilar Eu batizei a minha peça Hiroshima e Nagasaki Ela cometeu um pecado, fiquei triste de verdade Ela tava sozinha em casa e não me chamam pro Aba Ando com duas ciguissal e nenhuma delas vai falhar Shaq fez a ligação, é carga nova pra buscar O Nobre derrubou três, um jeito nóis vai ter que dar Ele virou meu remetente, na marra ele vai tomar Bota o colete se me vê de tec Ela se molhou porque vi meu nome Mac Vi eu chegando de máfia, comecei suas preces Eu peguei a mina dele, ah isso acontece Bolsa cheio de dinheiro, tá caindo o meu short Se tu ir pra droga me liga, tem da boa, fuma forte Ela quer fuder me liga, sabe que eu boto forte Roleta bebezinho, eu boto pra sarrar na bloca Bolsa cheio de dinheiro, tá caindo o meu short Se tu ir pra droga me liga, tem da boa, fuma forte Ela quer fuder me liga, sabe que eu boto forte Roleta bebezinho, eu boto pra sarrar na bloca Vai passando fome na net, ele quer biscoito A doceria do Nobre é grátis, as bala no rolo Tô pegando um Mosque 2K9 é de 18 Tô sempre na cintura com a minha Glock 28 Ligaram no flip-flown, então fiz um pacote novo Abri uma franquia de frangos, depois que enfritei seu corpo Só tô usando a blusa branca, eu tô cansando de Nike Nunca vai ser pela grana, o teu gancho Tenho duas Glock gêmeas que andam colados Tipo os Cianeses A vadia tá com sede, vou ter que derramar leite O volume na cintura não era enfeite Fiquei esse foguete, subi, mas não era blaze Eles me chamam de tubarão, joguei piranhas na rede Joguei piranhas na cama Essa Gucci, essa Versace, combina com essa Dolce Cabana Esse Air Baby, combina com essa Patricinha de Copacabana Drogas eu tô consumindo todos os dias Eu arrasto ela depois de algumas bebidas Hoje vai subir 70, mesmo assim eu tô de ponto Eu não sou um valentão, mas eu roubo tua merenda Eu hackeei um banco, o dinheiro eu descobri a série Meu mano tava privado, eu achei a chave Tipo o Willy Wonka, eu tô vendendo chocolates Minha glock é extraterrestre, ela te mandou na Marte Bota o colete se me vê de tec Ela se molhou porque viu meu nome Mac Viu, chegando de máfia, comecei suas preces Eu peguei a mina dele, aí só acontece Porra, porra, o maior do rock que tem em você Não é só bicho mentira, pera, 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 pera Porra, porra, essa merda vem acessindo sua cadela do carro Tomando maconha pra caralho, já tá me pancando Façando de carro na sua rua, negro tô atirando E muita merda que eu passei, pegou o vovô Você sabe, usando que eu tô bonadão Bicha tá delícia, barulho fazendo seu conhecimento Falando de, pulando DJ com o escarpinho No meu hop, ele tá caindo, tipo deu Esse frango foi frito, esse frango foi frito O seu mano, o seu mano, seu mano é um triângulo Parece um Doritos, fumando colombas de plechitos Amarelinha, deixa a chapada, é sumiço Sumiço, a sua, só tá dando um sorriso Ela quer sentar, mas nego, brinca comigo Mais fácil chupa aqui de volta do que o Mac na cadeia Mais fácil é o Elon Musk pobre do que eu com o meu marfé Eu desmonto ele de Glock, ele vira o homem areia Ela não podia fazer nada porque ela era uma freira Bota o dinheiro, cê tem, meu nego? Não tente a aposta Pode crer, eu tenho o dobro e olha, eu nem sei a resposta O meu pente descarrega toda vez que ela roça A minha conta diminui toda vez que ela encosta Ela só pensa no errado Eu queria ver um filme e ela já ficou de quarto Hoje ela tá maluca, quebrou a cama do meu quarto Vem, encosta, faz bom uso, Mac do fogo safado A7PL Mais fácil chupa aqui de volta do que o Mac na cadeia Mais fácil é o Elon Musk pobre do que eu com o meu marfé Eu desmonto ele de Glock, ele vira o homem areia Ela não podia fazer nada porque ela era uma freira Eu desmonto ele de Glock, ele vira o homem Eu desmonto ele de Glock, a7PL A7PL E ela sabe disso Peguei todas as amigas dela, mano Vem ver a o A7PL 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 Oi bebê, tava te olhando dali Admirei a sua bonda Digo o seu cabelinho Eu viajei no seu decote Digo no seu sorrisinho Eu ia te chamar pra fuder Que é de zero pra sair Então bebê você aceita Tem cara de maconheira Que quer dupar uma receita Me tira das suas amigas Eu não quero só a buceta Mas se você quer me dá Mas quem sou eu pra não aceita Tô iludindo essas princesas Tipo um conto de fada Ela me liga, eu não posso atender Eu tô triplicando a cara As filhas de magnata Só andar na minha casa Algumas nota no bolso da calça As placas ela guarda na bolsa da prata Peraí bebê, eu não sou romântico Eu nunca vou te enviar uma cara Meu coração tá sempre congelado Tá parecendo a Antártida Na minha cama eu te levo pra lua Mas não trabalho na NASA Essas mina que tu troca ideia Tá rendendo pra mim Sem falar uma palavra A sua fada quer satisfazer Ainda tem alguém assistindo Foi o que apareceu na TV Suas amigas falam mal de mim Porque elas querem ser você Ela quica muito na minha lancha D porque adrenalina no jet Deixei ela com muita esperança Agora ela quer vir morar no Nordeste Monte Cristo Executivo Oi bebê tava te olhando dali Admirei a sua bunda Digo o seu cabelinho Eu viajei no seu decote Digo no seu sorrisinho Eu ia te chamar pra fuder Quer dizer era pra sair Então bebê você aceita Tem cara de maconheira Que quer dropar uma receita Me tira das suas amigas Eu não quero só a buceta Mas se você quer me dar Mas quem sou eu pra não aceita Tá doido? Eu ia te chamar para você Eu ia te chamar pra você Caralho Mac, passou na TV que tu fuzilou um cara Verdade isso daí, conta aí Se lembra daquele teu mano que tava devendo Pegou dinheiro com as giota e já saiu correndo Pegamos logo o primo dele e tá rolando o prêmio Se não for menos de 10 mil negou eu nem me queimo Leva pros fundo amarrado pra que nada tente Se não falar pega o alicate e arranca dos dentes Vira o dedo dele ao contrário assim ele não mente Eu não queria ser cru ou não é culpa da gente Se não me der detalhes claro não acabar tão cedo Quero esqui na rua, casa se é tarde ou cedo Para de gaga que já não se faça de leigo Sei que você não é saído e seu até respeito Seu mano leva o 15 mil e quer sair ileso Quem gosta de tentar coitê tem que sentir o peso Mais fácil chupa aqui de volta do que o Mac preso Ele vai tá na rua quase de casaco preto Esse mano não tá sozinho, tá com mais quatro nego Um hordo branco usando um Nike e cabelo vermelho Tem mais alguma informação pra não errar o nego Ele tá usando o jeans de ondas o elevesgo Desce da vó mais devagar pra ele não vazar Bota ele dentro do carro, o braço a mordaçar Ele tenta dar uma de herói, começa a gritar Atira no joelho dele pra ele se calar Eu quero logo meu dinheiro, mas assim demora Péssimo dia, porque eu sei onde a tua mãe mora Eu acordei meu bolado, tu não vai embora O prazo nem boa, acabou há mais de cinco horas Cadê meu dinheiro, filha da puta? Tu não falou que tu ia pagar? Eu vou pagar, cara, me dá mais só cinco horas, cara Por favor, cara, não Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe, põe Faixa preta, dinheiro, black lance Quer dinheiro, então entre na dança Na CB atira, nu da garupa Glock preta, adesivo da França Mão armado, 5x7 na costa Menorzic jogava muita bola Faz dinheiro com quem ele enrola Se não pago, menos se desbola Na biqueira ele faz chorar a cara Tem um pênalti, isso acaba Não se iluda com o sorriso do 7 Não se ganhe o eu te amo dos faixa Não se esqueça de tancar sua casa Furacão, leva e deixa nada Eles temem olhando na minha cara Elas querem um filho com a minha cara Jovem Mac na caça do dinheiro Não é gangue, você é fofoqueiro Ates Grimm quer virar brasileiro Não me acha igual Easy Ligeiro Não sabe que ele não mexe comigo Brecha agora, você fica perdido Assaltante 7 no seu caminho Abre o olho, senão fica fudido Se é pistap, gente de assaltante Rockstar, dinheiro contra grande Não se meta em caça de peixe grande Comei eles misturados com blunts Quem é doido de tentar com o Mac? Quem é doido de não pagar o quila? No meu bairro é Xiraca igual Vila Com o Mac ela joga de lado de frente De quarta putaria, ela gosta muito Ela se ilude com a CTP Num sorriso de vagabundo Ela gosta do jeito que eu ando Ela adora meu jeito de puto Ela adora que eu boto com força Ela adora quando eu empurro tudo Armando no polo Jacareno embaça Glocada na calça Ela senta, ela sarra Joga no reflexo, desce na embala É a tropa do Mac, tropa do tem bala Cinto de granada, gente Não tem certeza igual cara, mó teta fechado Joga na minha cara Ela esbanja lá, mó de trajada de fara Não fosse japonês igual Igor Carrara Faixa preta, dinheiro, black lance Quer dinheiro? Então entre na dança Na CB é tirano da garupa Glock em preta, adesivo da França Mão armado, 5x7 na costa Menorzinho que joga, vai muita bola Faz dinheiro com quem ele enrola Se não paga o menor sente esbola Na biqueira ele faz chorar a caga Tem um pênalti, isso acaba Não se iluda com o sorriso do set Não se ganhe, eu te amo, desfaixa Não se esqueça de tancar sua casa Furacão, leva e deixa nada Eles temem, olhando na minha cara Elas querem um filho com a minha cara DJ W, que ela tá no beat? Filha da puta Ela vai ficar sem acreditar Máquina de sexo, todas elas querem me provar Em cima do palco tô vendo umas calcinhas voar Vim que Jimmy Brown me jogam nela, ela vai delirar Terminei com ela porque não parava de ligar Odeio minha prima, não deixava eu fuder com ela Te gravei gemendo, no meu som virou uma acapela Conto mil mentiras, tudo isso sobra só canela Espera seis horas, se arrume, abandona ela Se é sapatão, eu nem me importo, eu sou cura lésbica Nunca vi ela na minha vida, disse que eu comi ela Ela tá querendo me agemar e joga numa cela Estou bela na rua, foi de berço, agora acende vela Ele era intocável, ficou mudo, ele falou demais Cadê o seu mano, eu não sei, nego aqui já Fica o nego armado, tá no pica, atira a dona vai Sabe que é o trem, no zoomás, que ligam o Michael Myers Ela se pergunta porque o meu dinheiro não acaba De onde ele vem, é onde sua esperança acaba Quer fazer ciúmes, já comi, então não dá nada Lança cinco dias e uma tape que não dá minha bala Fodendo a Patricia que disse que mora na favela Não perdoa o piranha nenhuma, eu adesto cadela Tu fala demais no máximo, tu morde minha canela Tô fazendo dinheiro pra caralho Máquina de sexo, todas elas querem me provar Em cima do palco, tô vendo umas calcinhas voar Ví que Jimmy Brown me joga nela, ela vai delirar Terminei com ela porque não parava de ligar Odeio minha prima, não deixava eu fuder com ela Tigra vez gemendo no meu som, virou uma acapela Conta mil mentiras, tudo isso só pra sua canela Espera seis horas, se arrume, abandona ela Ela vai ficar sem acreditar Máquina de sexo, todas elas querem me provar Em cima do palco, tô vendo umas calcinhas voar Ví que Jimmy Brown me joga nela, ela vai delirar Terminei com ela porque não parava de ligar Odeio minha prima, não deixava eu fuder com ela Tigra vez gemendo no meu som, virou uma acapela Conta mil mentiras, tudo isso só pra sua canela Espera seis horas, se arrume, abandona ela